Como recuperar suas fotos perdidas no Facebook e também outras informações antigas que você achou que poderia ter perdido Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais Hoje eu vou ensinar de uma forma muito fácil e prática como recuperar suas fotos perdidas no Facebook e também outras informações antigas que você achou que poderia ter perdido Então se gostou da ideia, se inscreve no canal e deixa o like e se puder se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total que está na descrição e no card E vamos ao tutorial O primeiro passo, obviamente, é você clicar e abrir o seu Facebook Então você vai aqui nos três tracinhos ou na fotinho, dependendo da versão do Facebook Você vai em configurações E você vai arrastar até lá embaixo, até localizar a opção baixar suas informações Aqui você vai clicar em continuar Caso o seu tenha uma central de contas, ele vai aparecer sua central de contas Caso não tenha, não vai aparecer central de contas Então você vai baixar ou transferir informações Você vai escolher a sua conta, no meu caso eu quero a do Facebook Poderia ser Instagram, poderia ser de uma página Poderia ser outra Aqui você vai em tipos específicos de informações Tipos específicos você vai selecionar o que você quer salvar Aqui você pode salvar várias coisas Você vai selecionar os itens de coleção não salvos Salvos, votação, mensagem antiga Todas as mensagens, no caso Facebook, portal, tudo o que você quiser Se você quiser só a foto Você vai digitar a foto aqui na busca Foto E vai aparecer aqui Quais fotos? Do stories, da publicação Itens em coleção salvo Que seria as fotos Namoro Vamos colocar todos aqui Aí a gente aperta aqui no x E no voltar E agora a gente vai em avançar Se você quiser outra informação Salvar outra informação É só você selecionar Você vai em avançar Você vai colocar baixar no dispositivo Avançar Aqui vai aparecer seu e-mail As suas informações e tudo mais No meu caso eu estou ocultando E vai clicar em criar arquivos Pronto Está fazendo o download E em breve ele estará no seu celular Então ele pode demorar um pouco Entendeu? Ele pode demorar para baixar suas informações E é só isso Então se gostou Se inscreve no canal Deixa o like Obrigado Até a próxima E tchau